Foi pipoco pra todo lado! Guerra de gangues, conflitos e gangues do tráfico de drogas deixam morto no bairro Alto Veracruz, o nosso querido AVC, na zona leste da capital. Os suspeitos chegaram de moto, o garupa desceu, perseguiu a vítima e ó, só deitando o aço! Aço! Deitando o aço! A motivação seria a guerra entre a gangue da Ita e a gangue da Estrada da Dor. O que é isso, hein? Lá no bairro vizinho de Itacoariu, é a zona leste, hein? Guerra do tráfico de drogas. Será mais uma? Mais uma guerra? O que é isso, gente? É até ocorrer! Olha, Renato, os policiais do GEPAR foram acionados por moradores que ouviram os tiros. Quando os militares chegaram ao local, já encontraram a vítima caída no chão, sem vida. O homem foi identificado como Alexander Rodrigues Alves. Ele tinha 28 anos. A informação que a gente tem é de que a vítima estava na rua, que estava cheia naquele momento, com pessoas soltando pipa e se divertindo. Nesse momento, uma moto se aproximou com dois homens. Dessa motocicleta, desceu o garupa e já disparou contra Alexander, que saiu correndo para um terreno baldio. Ele acabou sendo executado dentro de um lote vago. A suspeita é de que o crime esteja ligado a uma guerra entre gangues rivais do tráfico de drogas. Alexander teria pertencido à gangue do Ita, que estava em guerra com a gangue da Estrada da Dor. E o executor, o homem que teria atirado contra Alexander, foi identificado como Tedin. Tedin é irmão de uma pessoa que foi morta pela gangue do Ita em 2020. A guerra do tráfico no local também impõe a lei do silêncio. Ninguém quis dar detalhes sobre o que aconteceu no local. Os dois homens que executaram Alexander fugiram na mesma moto em que chegaram. Alexander tinha registro de prisão por tráfico de drogas, receptação e roubo. Parentes disseram à polícia que ele estava trabalhando e havia saído da vida do crime recentemente. A polícia foi até o endereço do suspeito de ter disparado contra a vítima, mas ele não foi encontrado. O homem que pilotava a moto também é procurado. É, meus amigos, é o mundo do crime, né? É o mundo do crime. É cobra engolindo cobra, ó. É cobra engolindo cobra. Essa gangue da Ita é das antigas, né? É das antigas lá no Alto Veracruz. Será mais uma guerra, hein? Já tem, ó, guerra no conjunto Felicidade. Tem guerra Maria Helena contra Antônia, lá em Justinópolis, Beirão das Neves. Tem aquela guerra do Estrela d'Alva contra Confisco, tropa do Saci contra a tropa do Chico. Tudo ao mesmo tempo agora, né? Ali do São Mateus também com Estrela d'Alva. Tudo isso, gente, nesse momento que eu tô falando aqui, todas essas guerras estão em curso. Será mais uma, hein? O negócio tá feio. Por isso que eu falo, não entra no mundo do crime, não, filho. Não entra no mundo do crime, não, meu amigo. Porque o final... É ser! 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 Cadeira. Cadeira de rodas ou caixão. E tem...